Peixes Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Hoje é um dia para aproveitar. Você tem um talento para se insinuar e seu charme vai abrir todas as portas. Se você fizer um esforço consistente para moderar sua impaciência, você será um vencedor. O seu otimismo crescente está lhe dando mais energia, humor. Espere passar por algumas emoções muito fortes. Tente canalizar isso sem ferir as pessoas que o rodeiam. Amor Você investe mais no seu relacionamento, mas tome cuidado para não se limitar às discussões práticas. Você prova seu compromisso, mas pode ser criticado por não ser suficientemente romântico. Dinheiro Assuntos financeiros serão menos complicados do que o normal. Suas ações não encontrarão obstáculos. Trabalho Você receberá uma ajuda inesperada e isso vai tornar a conclusão de seus projetos de trabalho mais fácil. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã. Tchau Tchau